MÚSICA MÚSICA Foram mais de 1.200 concorrentes que participaram através da indicação de professores, técnicos e jornalistas esportivos E mais de 300 premiados pela participação direta do público Senhoras e senhores, caríssimos homenageados O troféu virante esporte que hoje entregamos a esses nossos atletas Representa a coroação de um trabalho observado por muitos durante um ano Mas que tem uma simbologia que se estende por toda a trajetória do atleta Por isso mesmo, ao longo dessas 15 edições, a premiação cresceu em sua estrutura e importância E ampliou o nível de expectativa na comunidade para a divulgação do seleto grupo de indicados e vencedores O intervalo de um ano entre uma edição e outra parece pouco Mas é tempo suficiente para que antigas vocações esportivas sejam confirmadas E outras novas despertem No meio desse caminho há vitórias, aflições, superações, revelações, tropeços e muita força de vontade em jogo Esse é o espírito do esporte Quando finam as competições, depois das jornadas exaustivas Ao sonho natural de cada atleta Em uma noite como esta, subir ao palco para ser reconhecido como o melhor entre os melhores E o atleta, quando enra o troféu mirante, nunca está sozinho Porque aqui ele chega com o sonho materializado Com o apoio inabalável da família e o incentivo de amigos e admiradores Ao figurarem dos indicados, o atleta está consciente de que seu trabalho foi reconhecido e admirado Por aqueles que fazem girar a engrenagem do esporte no Maranhão O ano de 2019 foi muito representativo para o esporte maranhense Três dos nossos atletas conquistaram medalhas de ouro nos jogos pan-americanos Ana Paula, no vandebol Marlon Zanotelli, no hipismo E Bruno Louro, no kitesurf A Raíssa Leal, a nossa fadinha Ganhou não só os pódios nas competições de skate Mas arrebatou a admiração do mundo esportivo internacional A ponto de ter sido indicada a uma semana para o prêmio Laureus O maior e mais prestigiado prêmio esportivo do mundo O nosso Codó, que recebeu em Lausanne, com 11 anos de atraso A sua merecida medalha olímpica Pela prova de 4 por 100 metros na Olimpíada de Pequim O orgulho para nós Muitos deles desconhecidos Lutando do nada Com apoio familiar Com apoio do técnico Muitos deles do interior Muitos deles sem condições Sem recurso A gente sabe que o reconhecimento é tudo Abre, gente! Abre, gente! Com as personalidades, eu fui engrenador de uma edição Eu estou no criado Pensei que minha edição tinha acabado Do governador de Una Herbal desX, do Interupe Do pai de sul No mandamento Emputado Por ter proporcional Mais uma conquista Eu quero agradecer a Deus Por esse momento É É É Seu Biguan, a todos presentes aos que voltaram, ao meu técnico de esporte que eu gosto E essa premiação aqui só me dá mais incentivo para continuar praticando esporte E ao meu técnico, o técnico que inaugurou A integra o time da Globo de comentaristas e alguns sócios convidados especiais Dessa edição do Troféu Mirante Outros lugares que não no calendário do futebol E quando a gente chega aqui em São Luís e recebe o carinho das pessoas A gente entende que vale a pena todo o sacrifício que a gente faz Para passar uma mensagem positiva, de incentivo Se vocês atletas estão aqui hoje, deve que vocês são diferentes dos outros De alguma maneira vocês se destacaram E eu, o Júnior, o Hugo, pode ter certeza que eu falo Acredito em nome dos três A gente tem um orgulho muito grande de acompanhar a evolução dos atletas do Maranhão Que representam não só o Estado, alguns já a seleção brasileira E que vocês terem uma cadeira de muito sucesso Obrigado pelo caminho Boa noite a todos É uma honra estar novamente aqui, amor Você vai me chamar mensagem para todos vocês Principalmente para Adriel Adriel, você colocou no coração Todos nós, atletas, acordamos cedo como todo trabalhador Mas a gente tem algo que às vezes nos impede de caminhar De prosseguir na nossa produção Eu sou uma prova viva disso Eu passei quatro anos indo para futebol Tendo lesões e similas de lesões Mas eu muitas vezes a gente é que desacreditável é Não deixe, em um de vocês Não é só que essa mensagem não é só que o Zé Atulés É com os pais, com os irmãos Para todos que estão aqui presentes E hoje ser contemplado com esse próprio amelhante Que é a honra maior de todos os atletas maranhenses Obrigado a todos Obrigado a todos Dizem que já se foi Depois Vou procurar Do céu Vou procurar Na ilha O tempo tem incríveis 15 medalhas Sendo 10 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze Hoje o mundo divide Esse evento aqui, sabe, eu me peguei junto com a Isiane, vou doidorar, de Isiane, limpando um pouco das lágrimas, né, de ver a emoção de quem recebeu o troféu, daqueles que estão junto com eles, né, os pais, as mães, né, isso é uma coisa muito legal, né, de quando você é reconhecido, e eu tenho certeza que daqui eles vão tocar e vão seguir por sonhos também grandes, né, vou falar do maior, porque esse é um, realmente é um prêmio grande também, mas então eles vão seguir pra outros grandes, grandes premiações, grandes medalhas e sempre apresentando bem o Maranhão. É, primeiramente, boa noite a todos, é, eu quero agradecer pela terceira vez em ser no principal, que é uma honra, agradeço a você pelo convite de ter me feito, estar sempre aqui em cima do palco ultrassomirante. É que foram muito difíceis, foram momentos que a gente, eu jamais esperava chegar onde cheguei. É, e nada melhor do que esse acontecimento vindo no ano que a gente faz 40 anos de federação, é, mas mais do que a federação em si, a nossa federação representa, eu tô aqui representando, na verdade, todos os atletas, todos os clubes, todos os técnicos, todos os atos, que só eles sabem o que a gente lutou durante esses dois anos e meio de gestão pra gente construir o que a gente conseguiu hoje. Muito obrigado, minha esposa, que não esqueçou, que goste e tal, e tô muito feliz. Muito obrigado a todos, quero agradecer a Mirandes por esse trabalho excelente. O Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do Brasil e do Flamengo, o paraivano Leone Junco Lins de Gama, conhecido como Júnior. O Júnior, bom, era o ídolo Rastire, de todos nós, meu ídolo. O vídeo é um prazer muito grande, uma honra muito grande de medir com o Caioca, o nosso caçula, o nosso grupo de comentaristas e o Hugo. O Hugo, seis olimpíadas, meu amigo, só os fenômenos conseguem isso. Parabéns pra você também. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Minha terra tem beleza E em ventos não sei dizer Mesmo porque não tem graça Só se vendo pode ver Achou bonito a terra Eu jogo a levar de nada A terra é do Brasil Tinha tanta coisa pra falar Quando estava fazendo esse banhão Que quase me esqueço de dizer Que essa terra tão linda é banhão Oh, banhão Oh, banhão